Combustível mais eficiente e menos poluente. Este é o objetivo da meta anual da política nacional dos biocombustíveis, o RenovaBio, que vai reduzir em 10% as emissões de carbono na matriz de combustíveis até 2028, minimizando a poluição e o aquecimento do planeta. O RenovaBio é a consolidação de uma política brasileira revolucionária em combustíveis, reafirma a posição de liderança do Brasil na política internacional de redução das emissões de gases do efeito estufa. O presidente Michel Temer destacou que as metas vão diminuir a dependência do país com relação ao petróleo. Vamos reduzir, estou repetindo, de 11,5% para 7% a nossa dependência externa de combustíveis. O Brasil estará menos exposto, e esta frase é importante, à variação internacional do preço do petróleo e às flutuações cambiais. As metas também trazem vantagens econômicas para o Brasil, com estímulo à produção de combustíveis como o etanol. A expectativa é de investimentos da ordem de 1 trilhão e 400 bilhões de reais na área de biocombustíveis. E estas metas, vou dizer o óbvio, mas são estímulo à produção de combustíveis mais eficientes e sustentáveis. Ganha o consumidor com preços mais baixos, como aqui ficou demonstrado, e maior também poder de escolha. Naturalmente ganha toda a sociedade, especialmente com mais segurança energética. Tudo isso com total respeito ao meio ambiente. O ministro de Minas e Energia destacou que o Renovabil é uma medida que visa um futuro melhor, com mais qualidade de vida. São medidas que não terão refeito amanhã, mas que nos próximos 10 anos, a cada ano, nós vamos ter resultados com o testemunho do compromisso do Brasil de garantir a seus filhos e a seus irmãos no mundo uma qualidade de vida melhor do que a que nós vivemos hoje. Além de avançar nas metas de redução de gás carbônico, compromisso do Brasil assinado na Convenção de Paris, o governo federal fez outros anúncios concretos pela preservação do meio ambiente. Serão criadas duas novas áreas de preservação. A reserva extrativista do baixo rio branco Jaúi Peri, na floresta amazônica, e um refúgio de vidas silvestres para Arara Azul, no estado da Bahia. Arara Azul, na floresta amazônica,